Olá, seja sempre! Muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos e Interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E hoje é dia de reflexão livre, antes, porém, claro, não é? Dor de amor tem jeito. Como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais à venda em todo o Brasil. Aqui na descrição do vídeo também tem vários links de livrarias que estão vendendo online. Dor de amor tem jeito. Dia 11 de abril é o lançamento oficial aqui no Jaú Shopping, na livraria Espaço União, que é a Jaú e a cidade vizinha aqui de Dois Córregos. Todos estão, sintam-se convidados às 20 horas na Espaço União, no Jaú Shopping. É o lançamento oficial e a noite de autógrafos. Portanto, não. Vamos à reflexão de hoje. Eu gostaria de hoje fazer uma comparação com a Fênix. Você sabe que a Fênix, o mito da Fênix, a Fênix é aquele pássaro que renasce das cinzas. Quer dizer, então, é a mitologia querendo mostrar que, após algo que para nós é a destruição total, a das cinzas, ela renasce. Veja bem, caso a Fênix não fosse apenas e tão somente um mito, não fizesse parte do imaginário e da mitologia e fosse de fato um pássaro real, ela assim o faria, ela renasceria das cinzas, não por vontade própria, não porque ela esforçou-se por isso, mas apenas e tão somente por causa do seu instinto. Porque os animais agem de maneira instintiva. Então, caso, caso, não fosse mito e fosse realidade, ainda assim a Fênix agiria por instinto. Porque os animais agem de maneira instintiva, diferente de nós, seres humanos, que temos a razão. E justamente por termos a razão, desenvolvemos tantos sistemas, tantas coisas complexas. Temos aí uma complexidade de situações, de emoções, de sentimentos. Nós criamos a cultura, a cultura própria do ser humano. O animal não produz cultura. Os animais não produzem cultura. Tanto que, só nós aqui temos, por exemplo, as diferenciações entre alimentação, não é? Aqui no Brasil, todos nós nos habituamos a arroz e feijão. Na Índia, seríamos considerados hereges se quiséssemos fazer um churrasquinho de uma vaca. São aspectos culturais que vão se divergindo a partir de cada cultura, de cada contexto. E os animais, por sua vez, o João de Barro, aqui do Brasil, ele, justamente porque age por instinto, ele constrói a casinha dele exatamente igual ao João de Barro lá da China, ao João de Barro lá da Europa, e assim por diante. Porque os animais agem de maneira instintiva. Diferente de nós que criamos tantos sistemas, tantos costumes, criamos a cultura. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, diferente dos animais, temos a racionalidade e podemos usá-la a nosso favor, inclusive, para a gente direcionar as nossas emoções e para a gente também direcionar e controlar também os nossos sentimentos. Não somos instintivos. É claro, temos um instinto natural por amar. Quando vemos uma outra pessoa em sofrimento, uma outra pessoa sofrendo, temos um instinto natural de ajudar, de socorrer. Isso é o altruísmo. Alguns psicólogos fizeram até testes com macacos para provar o instinto natural que temos de identificar pessoas que estão em situações de risco e naturalmente tendemos a querer ajudá-las. Agora, veja bem, diferente da fênix, que renasce das cinzas, caso ela fosse real, de maneira instintiva, nós, seres humanos, por termos a racionalidade e, por termos a possibilidade de colocarmos esta racionalidade a nosso favor, a nosso serviço, nós não renascemos de maneira instintiva. Tanto que tem muita gente que cai em tristeza e lá permanece. Tanta gente cai em desolação e lá permanece. Tanta gente, né, tem, transforma-se em cinzas, transforma-se em pó. Seus sonhos são consumidos, suas relações são consumidas, seus relacionamentos pegaram fogo e sobrou pó. E lá a pessoa permanece. Ou seja, ela não renasce. Porque nós, diferente dos animais, nós temos que arregaçar as mangas. Nós temos que pegar a racionalidade. Nós temos que ter determinação, propósito e temos que querer. Muitas vezes, esta questão de eu não consigo, a gente tem que fazer uma diferenciação. Eu não consigo ou eu não quero. Porque, veja bem, é natural a tristeza pós-término. É natural um sentimento de desolação. Muitas vezes é natural aquele sentimento de eu nunca mais amarei ninguém. É natural aquele sentimento de eu não quero mais me envolver com ninguém. É natural este sentimento de repulsa. Eu começo a olhar o amor como algo repulsivo, do qual eu não quero mais... Do qual eu não quero mais... Não quero que ele faça mais parte da minha vida, porque ele só me traz sofrimento, ele só me traz desilusão. Eu estou completamente desiludido. Então, nós, é diante dessas situações que nós precisamos, diante desses sentimentos, diante dessas situações, é que nós temos que pegar a nossa racionalidade e estruturarmos o nosso pensamento, colocarmos em ordem as nossas emoções e renascermos. Mas, para renascermos, não é instinto, requer as nossas ações, requer que façamos, requer que assumamos o compromisso, sobretudo, com a gente mesmo. É necessário que eu tenha esse compromisso em primeiro lugar, comigo mesmo. Eu quero renascer. Eu quero me reconstruir. Eu vou dar uma nova chance para mim mesmo. Às vezes, a gente fica esperando que a pessoa nos peça uma segunda chance. Oh, todos merecem uma segunda chance. E, às vezes, a gente não dá uma segunda chance para nós mesmos. Ah, André, mas eu já caí uma, duas, três vezes no amor por causa disso. Eu já, sabe, estou em desolação várias vezes. Mas nós temos que dar sempre uma nova chance a nós mesmos. Sempre há possibilidade de recomeçarmos, de nos reconstruirmos e nunca é tarde para corrermos atrás daquilo que queremos, para investirmos em nós. Repito, é natural. É natural a tristeza. É natural a desolação. O que não é natural é a gente permanecer nela. É a gente não se determinar. É a gente, ah, mas eu não consigo. Este sentimento de parece que estamos atados, isso aí nos remete ao nosso passado primitivo, em que era um mecanismo de defesa utilizado pelo próprio cérebro, a tristeza. A tristeza traz um desânimo. O desânimo faz com que a gente queira ficar dentro de casa, a gente queira ficar na nossa, a gente queira ficar aquado e quietinho. Por quê? Era um mecanismo de defesa do cérebro. O cérebro produziu a tristeza, que por sua vez trouxe o desânimo, que fazia com que as pessoas ficassem aquadas e quietinhas, para que elas não saíssem para a floresta, lá em, os nossos ancestrais, lá no primitivo, para que não saíssem para a floresta, justamente porque elas não estavam antenadas e ligadas, elas estavam fragilizadas e elas poderiam ser facilmente atacadas por feras, que antes elas conseguiriam perceber o perigo e agora, diante deste estágio de fragilidade, ela estaria suscetível a ataques de determinadas feras. Então, a tristeza é um mecanismo de defesa do cérebro para que a pessoa permaneça ali, permanecesse mais próximo de casa, mais próximo da sua aldeia, mais próximo da sua caverna, e que ela, então, não se expusesse tanto. Hoje, as florestas são outras. Hoje, os aspectos são outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, quando a gente ainda continua sentindo tristeza, a gente continua sentindo desânimo e, muitas vezes, vontade de ficar na nossa. E, nestes estágios, a gente também continua estando fragilizado, é aí que vem a carência e a gente precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado porque, em momentos de carência, em momentos que estamos fragilizados, muitas vezes caímos nas armadilhas da selva de pedra. Pessoas querendo oferecer soluções mágicas, pessoas querendo oferecer verdadeiros milagres para determinadas situações, que seria muito fácil e muito simples você tomar um chá não sei das quantas e você, então, esquecer a pessoa. Tomar um banho de não sei do quê e esta dor sair de dentro de mim. E aí, como que fica? Então, significa que só um chá ou uma coisa e eu estou pagando para a pessoa para que ela me venda um chá, para que me venda uma simpatia, para que me venda alguma coisa, para que esta coisa saia de dentro de mim? Peraí, e a minha razão? Será que não sou eu? Será que a solução está em mim? O verdadeiro milagre está em mim. Eu, com a minha racionalidade, eu colocar a minha racionalidade a meu serviço, a meu favor, eu olhar as minhas emoções, eu, de fato, enxergar o que está acontecendo comigo, eu perceber quais são os sentimentos, o que eu estou sentindo, o que, de fato, aconteceu comigo, quais foram os motivos, o que é natural eu me sentir assim, do que eu decretar a minha derrota, eu perceber que é um estágio, é uma fase natural, justamente porque os meus sonhos foram queimados, os meus sonhos foram destruídos, determinados projetos, eu tinha projetos e perspectivas junto com a outra pessoa, e isso findou-se, e agora eu tenho que me reposicionar diante de uma situação que até então eu não esperava, até então era uma situação que para mim não iria acontecer, e aí podemos ter várias coisas, vários fatores, por exemplo, tem relacionamentos que já sinalizavam isso, só determinadas pessoas não queriam enxergar que o desgaste estava acontecendo diariamente, que conflitos vinham acontecendo, e que era só uma questão de tempo, para que este término chegasse, atitudes sempre eram cobradas, e nunca havia mudança em nenhuma das partes, até que uma das partes resolveu terminar, agora, pode ser o inverso também, pode ser que não, pode ser que você, que a pessoa nunca sinalizou isso, é por isso que muita gente, tem gente que diz que, do nada a pessoa terminou comigo, só que dentro dela, ela já estava percebendo determinadas coisas, ela só não verbalizou, ela só não demonstrou, ela foi guardando, 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 e chegou num momento em que ela tomou uma decisão, e esta decisão surpreendeu a você, uma pessoa que falava que era tão apaixonada, uma pessoa que se declarava, uma pessoa que, não é, fazia tantas coisas, mas de repente, ela foi guardando dentro dela outros aspectos, aspectos da vida pessoal, aspectos da vida profissional, que também se confundiram com o sentimento, e depois, então, ela chega e fala que não quer mais, porque ela está confusa, tanto em aspecto pessoal, aspecto profissional, aspecto sentimental, está se sentindo fria, está se sentindo uma pessoa neutra, e que você não merece, não merece passar por isso, e que, portanto, é melhor terminar, e aquela situação te surpreende, então, nós vamos ser surpreendidos, por tantas, por N fatores, agora, aí é que está, o mais importante de tudo isso, é a gente perceber, que este baque inicial, seja numa situação em que a pessoa não queria enxergar, seja numa situação em que a pessoa é a culpada, sim, pelo término, ela sabe que ela pisou na bola, que ela fez um monte de coisa, seja em situações em que a pessoa, de fato, era uma pessoa amorosa, era uma pessoa bacana, era uma pessoa que dava carinho, e ainda assim terminaram com ela, ou seja, em situações em que a outra entrou em crise, e aí o término aconteceu, qualquer que seja a situação, o baque é natural que aconteça, é a sensação de perda, a sensação de que aquilo pegou o fogo, e agora eu me reduzi a pó, porém, o mais importante é não permanecer neste pó, não permanecer nestas cinzas, é agir, só que nós, não é mágico, como a fênix, que magicamente renasce das cinzas, é isso que eu quero mostrar, vai depender de nós, vai depender do nosso empenho, vai depender dos nossos esforços, vai depender das nossas análises, vai depender de como nos posicionamos diante desta questão, vai depender de como a gente arregaça as mangas, do quanto a gente faz, do que vamos fazer, das estratégias que teremos, para superarmos este processo, que sim, a dor pelo término, ela é proporcional ao sentimento sentido, é proporcional às expectativas criadas, aos projetos criados em conjunto, a dor é proporcional a tudo isso, mas existe a grande possibilidade, do recomeço, do renascimento, da reconstrução, de darmos um novo significado, e darmos uma nova chance, para a nossa vida. E nos reconstruirmos, e nos reerguermos. Com certeza, vale muito a pena. Sabe por quê? Porque eu mereço, porque você merece, porque todos nós merecemos. Se nós não acreditarmos, que nós merecemos uma chance, e que nós temos que fazer isso por nós, quem nos fará? Pense nisso. Muito obrigado. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões, que constituem aqui o canal Ponto de Vista, no YouTube. Muito obrigado, e um forte abraço. Ponto de Vista, Ponto de Vista,